E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Combate Arms então, dessa vez vamos jogar uma partidinha aí de eliminação no mapa Wave Rider Acho que é assim que se fala, aqui tem, deixa tomar cuidado, tacar uma bomba pra lá, acho que eu taquei errado É, não matei ninguém, eu coloquei errado aqui as armas, era pra mim ter colocado a Sniper na mochila E a G36 como arma principal, só que eu coloquei, eu inverti as coisas Não vai se dar nada não, de qualquer jeito eu vou usar os duas Usar mais a Sniper aqui né, pra treinar com ela Já disse em vários vídeos já que eu tô querendo treinar com ela Aí, minha garganta tá melhorando já Já esteve pior, mas agora já tá boa A voz já voltou ao normal E ela não está mais incomodando como antes Louco, os caras do meu time não deixam nem os caras saírem da base e já matam já Não sobra ninguém pra mim matar Aí complica Oh louco Deu nem tempo do cara aparecer ali, já matou dois Deixa eu ir pra cá Aí Eu corto andar aqui pelo lado de cima, eu acho assim, você tem mais visão do mapa Tipo, se você andar por baixo, os caras ficam por cima e tal aí É, tem mais chance de matar você Já tá morto Nossa, errei o cara X Mega Boss É, o cara é bonzinho até O frag dele tá legal O negócio é jogar sério agora Nossa, eu tô... Não, eu vou ter que parar de ir só com a Sniper Eu já tô achando que eu já sou pro já na Sniper Eu posso jogar só com ela Normal aqui com a G36 A hora que precisar aí eu pego a Sniper Se não, eu só vou morrer só aqui no negócio Pedindo aí pra quicar o cara Só que eu não vou quicar Porque eu não vi motivo em quicar ele Só dou F5 quando eu vejo que o cara é hack Ou alguma coisa do tipo Matei Opa, pensei que eu tinha caído Morri Eu já tava miadão também Pra quem não sabe o miadão é quando você já tá com pouco de vida Tipo, você já tá... Miado Miado É, miado Tem gente na torre Aparece aí, carinha Opa, acertei ele Bomba, bomba Deixa eu vir pra cá Aí daqui dá pra ver melhor Aê, matei Matei quem tava me matando Nossa meu, os caras tão matando muito fácil aqui Principalmente esse X-Megaboss Eu tô desconfiado dele Tipo, ele... Até agora ele só me matou com um headshot, meu E ele mata assim fácil Ele só dá uma clicada e o bagulho já mata já E ele tá com um frag aqui 8 barra 4 E o cara é soldado ainda, meu Tô muito desconfiado dele Aê, agora eu matei ele Olha lá, ó Quando eu mato o cara aí vai lá e reclama Opa, mais um Ah, agora eu morri Dá nada não 7 barra 6 Tá valendo aí o frag Não tá bom, mas tá positivo É o que importa É o que importa É o que interessa E o resto não tem pressa Não sei o que eu tô falando Ah, ô louco De novo esse cara, meu Nossa, eu não tô curtindo ele Se eu fosse elite eu já tinha quicado ele já Eu já tava enchendo o saco Vê se ele vai aparecer lá na torre Pra mim matar ele Aí, tá lá Porta Aí meu braço tá coçando Nossa, morreu na Na Bazuca Bora jogar Opa, bomba Nossa senhora Eu tô meio legado hoje também Galera Tem outro computador Aqui em casa Ligado na internet E Fica um pouco mais de lag Mas não era pra tá tão ruim assim Não sei porquê Mas Hoje Eu não tô bem Eu tô Tipo Dei aquela enjoada Que sempre dá No Combat Arms Tipo Depois que você upa Você enjoa pra caralho Do Combat Arms Tipo Até você upar de novo Aí você fica com aquela preguiça E tal Por um tempo E até o Sejão tá Tanto bom Ui, eu ia pegar ele na faca Só que eu atirei antes Daí eu avisei Pra ele que eu tava ali Nossa Outro que eu perdi na faca Eu quero pegar um na faca Galera Vamos ver se tem como Opa, tem um cara ali em cima Nossa Eu vim Coisando com a faca Fazendo barulho Nem sei o que que deu na minha cabeça Mas eu vou tentar pegar um na faca O problema é eu pegar alguém na faca E vai lá e me queica Achando que eu sou hack Isso que é o problema Ah, cai não Com lag é difícil De você ficar andando Aqui nesses lugares Tipo, você acha Que você já tá em cima Do negócio E você caiu Ele complica Pra nós Ah, por trás De novo, meu Que raiva Dá uma raiva Quando você morre Assim, que alguém Te mata pelas costas Dá uma raiva Mais uma raiva Raivosa Que dá raiva Opa, bomba Matei Ah Ô lag Danado Nossa E quando você tá Aqui tranquilão Igual eu tava agora Aí vai um cara Do seu time E atira em você Aí Só serve pra Te apavorar Você acha que é inimigo Aí você vira com tudo Pra trás Achando que é inimigo E não é Aí, ó Por trás De novo Oh, raiva 16 barra 12 Vamos que vamos Acho que esse vídeo Já tá grande, galera É, então pessoal Acho que eu vou encerrar O vídeo por aqui Porque já tá grande Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar o joinha E adicionar os favoritos Pessoal É... Se você curtiu Dá o joinha Até nos favoritos E pra quem não se inscreve ainda No meu canal Se inscreva, por favor E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom